Fala aí galera, aqui é o Alossauro e hoje eu vou fazer um novo vídeo, um novo episódio de Masóico Zoado, episódio 19, O Anjo. Ok, vamos assistir agora. Abertura como sempre. Nossa, nunca me enveu dessa musicinha. Abertura como sempre. Nossa, vai fazer um bando de amargaçados em cima dele. Nossa. Um quentrossauro. Nossa. Ah, por isso que ele virou um anjo. Parece um anjo. Um anjo natalino. Estou coberto de neve agora, oh meu Deus. Amém, anjo. Hã? Que? Enfim, você veio para anunciar as boas novas do Natal. Mas eu... Ele te anunciará todas a tua chegada. É Natal, é Natal, é isso. Nossa. Caramba, de onde ele tirou isso? Bom, preciso tirar essa neve do meu corpo. Nossa, deve estar presa nas minhas escamas, só pode. Ora, vejam só. O Natal chegou. Era de se esperar que em algum momento de nossa história... Nossa, um quentrossauro. Que top. Um anjo aparecesse sim para anunciar o Natal. Mas que coisa. Juro agora, em nossa era... O quê? Olha, na verdade eu não sou. Espere aí. Oxi. O que é isso? O gol da Alemanha. Me desculpe, amigo anjo. É a minha crista, sabe? É como uma antena parabólica. Nossa. E às vezes ela pega... Sabe-se lá. Não, eu não sou. Que lufossauro. Nossa. Viu só? Que maravilha. Então é realmente Natal. Todos precisam saber disso. Eu vou já contar. Ora, mas que diacho. Tudo por causa dessa neve que não quer sair. Calma, Pinhozo. Lembre-se que essa situação é tão ridícula que nem todo mundo vai confundir você com... Ei, anjo. Só tá no tirão, meu rex. Poderia realizar alguns desejos pra gente com seus poderes mágicos de Natal? Agora essa é nova. Gostaríamos de ser melhores caçadores. E também de conseguir limpar o bumbum. Qual é? Eu tô cansado de limpar o traseiro com folha de bananeira. Tá, mas eu... Meus braços não alcançam a minha... Anjo, Natalino, que caiu do céu. Ofereço esse animal irracional como um presente de Natal. Se não, não. Sabe? A criatura irracional. Sou seu amigo há tanto tempo e você me oferece de presente pro primeiro anjo que aparece? No. Anjo não ia aceitar um de rex. Não aceita. Caraca. O anjo fugiu. Ah, é? Tudo culpa sua. Ah, é? É? Bom, então vamos lá. Verdade. Tá preso em nome da lei, seu cara de concha. Ah, mas o que foi que eu fiz? Ai, de concha. Chegamos em... Ah, você está pelado? Veste só aqui. Veste só... Ótimo lago. Muito bem, senhoras e Natalino. Você pode ter vindo trazer as boas novas do Natal. Mas está sendo acusado de possuir um asa só. Isso é um crime inafiançável. Um asa só. Um asa só. Cala a boca, seu cara de concha. É assim, pronto. Deixa o justo, o juiz Ness falar. Pode ficar sossegado, senhor anjo. Pois esse julgamento será bem justo. Vamos, dê o seu depoimento. Bem, eu... Culpado, culpado. Está condenado ao meu dinheiro, sacaria. Mas antes, veja, eu estou dançando. Como se tivesse que ter lógica nisso tudo. Ah, é claro. Devemos dançar depois do julgamento de acordo com o inciso 4000 do parágrafo 8 da cláusula 80 da lei do Código Penal pré-histórico. Continuando. Nossa. O tribunal do mar. Já chega. Portemos com decência. Leve o anjo preso e fim de papo. Coitado do pinoso. Como se não me bastasse ser confundido com o anjo. Agora estou preso nessa gruta subterrânea. Ei, anjo. Eu não sou um anjo. Quero que o policial acorde. É o seguinte. Aquele buraco ali que eu cava e vai dar um túnel que vai direto para a superfície. O meu patrão, o serpente tomada, está me esperando tudo. Eu acho que é uma condição. E você, vem comigo. Precisa anunciar as boas novas do Natal fora daqui. Ei, vamos. Você não tem outra escolha. Nós. Ah, você chegou, comandante Sordes. Então agora... Ei, o que é isso? Um anjo natalino, chefe. Ele veio trazer as boas novas do Natal. Mas já? Bom, deixa ele ir embora. Vamos continuar com o nosso plano maligno. Bom, ainda bem que me confundiram com o anjo. Nossa, voltava a austra. Oi, anjo natalino. Por favor, não me... Quê? Você viu um ritato laranja com furo na vela passar por aqui? Quero mostrar um troque de mágica para ele. Nossa. Ele... Ele foi para lá. Então tá, muito obrigada. Maninho, cadê você? Nem minha irmã me reconheceu. É? Acho que me passar de anjo não é tão ruim assim, afinal. Eu sou um anjo. 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 Ele é um anjo. Vamos lá, anjo natalino. Diga, quais as boas novas do Natal? Hã? Quê? É, até porque ninguém faz ideia do que é Natal. Nossa, agora ele não vai saber o que falar. Então, Natal é... Alegria, felicidade... Oiê, Pinhozo! Nossa, eu não tava o Brax. Pinhozo? Opa, nada disso. Não vês que sou um anjo naftalino? Ah, para com isso, Pinhozo. Todo mundo sabe que você é só um irritador bocó disfarçado de anjo. Enganou a todos nós. Confiei desde o início, seu cara de coxa. Vai passar o resto da sua vida aí, seu farsante. Nem me pergunte por que eu estou aqui. Entendi. Nossa, muito bom esse episódio. Esse novo episódio. Caraca, muito bom. Sério. Amei. E vocês? Passa lá no mais eco zoado. O link do canal dele deve estar na descrição, ok? E é isso. Fui! E é isso. 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 E é isso.